Salve galera, aqui tá falando é o Felipe, hoje tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, se você clicou nesse vídeo aqui pra saber como ganhar dinheiro na IKEA Option, hoje eu vou te ensinar. Então fica até o vídeo que você vai aprender como ganhar dinheiro na IKEA Option. Vocês devem estar perguntando, Felipe, por que que sua cara tá muito grande? Simples galera, eu vou ensinar vocês como ganhar dinheiro na IKEA Option hoje, tá? E antes da gente começar, tá? Deixe o like, tá? Não se esqueça de deixar o like, beleza? E antes de eu estar ensinando isso, eu preciso bater um papo com vocês pra vocês começarem a entender, tá? Galera, como que eu vou ensinar vocês com esse vídeo a ganhar dinheiro com a IKEA Option, tá? Galera, existe dois a três gatilhos que eu uso no meu dia a dia, tá? Que me ajudam a fazer dinheiro na IKEA Option. Então eu vou passar pra vocês esses dois ou três gatilhos aí pra ajudar vocês a ganhar dinheiro na IKEA Option, correto? Que me ajuda bastante no meu dia a dia. Então vamos lá, tá? Era esse bate-papo que eu quero falar com vocês. Então vamos lá, deixa eu só diminuir aqui minha... Deixa eu só diminuir minha cara aqui, tá? Beleza. Aqui, vou jogar aqui, tá bom. Vamos lá então, galera. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Vamos lá. Galera, são três gatilhos, tá? Vou passar três gatilhos aqui. Então, vamos passar o primeiro gatilho aqui, tá galera? Olha, o primeiro gatilho aqui que eu levo em consideração, galera, são velas grandes, tá? Velas grandes perto de um suporte ou um rompimento, tá? Perdão, rompimento não, suporte. Olha aqui, vamos pegar aqui, tá? Vamos pegar velas grandes aqui em locais de suporte e resistência, tá? Olha, aqui eu vou marcar aqui um suporte, tá? Aqui eu vou marcar um suporte. E aqui eu vou marcar uma resistência, tá? E aqui eu vou marcar uma resistência, correto? Então, vamos ver aqui. Essa aqui é a primeira dica, hein, galera? A gente, eu vou passar três dicas pra vocês. Galera, vocês estão vendo aqui, ó. Olha o tamanho dessa vela aqui, ó. Olha o tamanho dessa vela. Olha, o tamanho dessa vela aqui. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Galera, olha o tamanho dessa vela aqui que veio bater no suporte, na resistência. Olha o tamanho dessa vela que veio bater nessa resistência aqui, tá? Essa resistência aí é do que, Felipe? Galera, essa resistência aqui é de M15, tá? Essa resistência aqui é de M15, beleza? Mas a gente vai entrar nesse detalhe também, tá? Então, vamos lá. Felipe, então você prioriza velas grandes? Sim, galera, eu priorizo velas grandes, beleza? Então, olha isso aqui. Isso aqui é uma vela grande. Então, galera, priorizem velas grandes, tá? Vamos ver. Olha, essa vela grande bateu, respeitou, tá? Vamos ver aqui de novo. Olha, essa aqui, isso aqui é uma vela grande, ó. Essa aqui é uma vela grande bateu, respeitou no suporte, tá? Ó, respeitou na resistência, respeitou na resistência e também respeitou no suporte. Olha outra vela grande aqui, galera. Respeitou na resistência novamente. Se vocês virem aqui, olha outra vela grande, galera. Respeitou no suporte novamente. Então, é o que eu estou falando, galera. Priorizem velas grandes, tá? Priorizem velas grandes. Primeira dica aí, priorizar sempre velas grandes, correto? Outra coisa também, galera. Outra coisa também. Outro gatilho que eu uso no meu dia a dia, que me ajuda bastante, tá, galera? Galera, eu sempre traço em M15 e M5, tá? Sempre traço em M15 e M5. Felipe, onde que você traça em M15 e M5? Galera, eu traço em M15 e M5 no pavio. Agora eu vou explicar pra vocês por que que eu traço no pavio, tá? Mas esse aí é o segundo gatilho. É o segundo gatilho de entrada, tá? Galera, vamos pra segunda dica. A gente já tá na segunda dica. Tomei me enrolando aqui, mas enfim, eu tô com sono. Então, galera, eu marco aqui no pavio, tá? Ó, por exemplo, peguei aqui a M15, marquei nesse pavio. Marquei nesse pavio aqui de trás. E só, não tem precisão. E marco esses pavios aqui de cima e esse pavio aqui de cima, tá? Ou seja, aqui, galera, eu tenho o quê? Aqui eu tenho um parâmetro, tá? Onde que são as zonas que retraiu? Onde que a vela da M15 bateu e retraiu, entendeu? Onde que a vela da M15 bateu e segurou, tá? Eu não vou usar o termo retraiu, vou usar o termo segurou pra vocês entenderem melhor, tá? Pra ficar uma conversa mais fácil pra vocês entenderem. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, aí eu venho em M5 também, galera. Olha lá. Em M5 não tem precisão de marcar, porque sempre quando tem uma M15, vai ter a M5, correto? Então, M15 não tem precisão de marcar, mas se você quiser, ó, muda de cor, marca essa M5 aqui, ó, você pode marcar essa M5 aqui, ó. Tá bom, tá acabando, não tem precisão mais. Por quê? Ah, Felipe, por que não tem precisão, galera? Porque esse gráfico vai ficar poluído. O que é um gráfico poluído? Poluído é que vai ter vários traçamentos aqui, você vai ficar completamente perdido. Aí você vem aqui em M5, ó. Vem aqui em M5. Olha aqui em M5, galera. Olha onde que a gente traçou aqui, ó. Agora vamos pegar uma outra cor aqui pra vocês verem, ó. Pegar uma outra cor aqui pra vocês verem aqui, ó. Olha aqui onde que a gente traçou, galera. O que que é isso aqui, ó? O que que é isso aqui, ó? Nesse lugar que eu coloquei aqui, é o quê? Resistência. E o quê? Respeitou a resistência. Respeitou a resistência. Correto? Ah, meu Deus do céu. Respeitou a resistência. Onde que a gente traçou aqui? É o quê? M5, M15. Respeitou o suporte. Onde que a gente traçou aqui? M15. M15. Respeitou o suporte. Aqui de novo, M15. Respeitou o suporte, ó. Respeitou resistência. Resistência, suporte, suporte. Ou seja, galera. É isso aí que eu tô mostrando pra vocês, tá? E o terceiro gatilho, galera. Você que ficou até aqui, você que ficou vendo o meu vídeo até agora, mano. Parabéns pra você, tá? Parabéns mesmo. Você está realmente querendo ganhar dinheiro com opções binárias. Você está realmente querendo ganhar dinheiro com o mercado, tá? Mercado financeiro. Então, vamos lá. Por que você traça no pavio e não na candle, tá? Não no candle. Beleza, eu vou explicar pra vocês por que eu traço no pavio e não na candle, tá? Então, vamos lá. Galera, sempre que vocês virem aqui... Vamos fazer um desenho, tá? Sempre que vocês pegarem uma vela, sempre que vocês pegarem uma candle, sempre vai ter isso. Ó. Deixa eu vir aqui, mudar de cor. Já vou explicar, galera. Então, fiquem aí pra aprender. Porque se vocês saírem, vai ser uma coisa incompleta, né? Então, vamos lá. Focar no completo. Olha aqui, galera. Beleza. Ó. Eu marquei duas linhas vermelhas e duas linhas... E duas linhas... É... Amarelas. Correto? Duas linhas vermelhas e duas linhas amarelas. Por que que você marcou isso, Felipe? Galera, porque é o seguinte, tá? Uma candle, galera, uma candle, ela representa... Ela tem a sua máxima e a sua mínima. Uma candle, ela tem a sua máxima e a sua mínima. O corpo da vela, galera, é só o preenchimento dela. Então, essas duas linhas amarelas... Essas duas linhas amarelas aqui e aqui... São o preenchimento da vela. Então, o preenchimento significa que a vela buscou só ali? Significa que a vela foi até ali? Não. Não significa. O preenchimento significa que é onde a vela conseguiu se manter, se fechar. Entendeu? Agora, galera, por que que eu marco no pavio e não no preenchimento? Porque o preenchimento não quer dizer nada. O preenchimento é que a vela só conseguiu se fechar naquela determinada zona, tá? Agora, o pavio quer dizer que lá na máxima e lá na mínima, ela não conseguiu ultrapassar. Ou seja, aqui, ela não conseguiu ultrapassar a máxima e aqui, ela não conseguiu ultrapassar a mínima. Por que será que ela não conseguiu ultrapassar a máxima? Por que será que ela não conseguiu ultrapassar a mínima? Vamos lá. Por que aqui ela não conseguiu ultrapassar a máxima? Simplesmente porque aqui, os vendedores entraram vendendo forte. e a vela não conseguiu romper, não conseguiu passar dessa zona. Agora, aqui, por que a vela não conseguiu passar da mínima? Porque os compradores entraram forte, então a candle não conseguiu romper para baixo, correto? Então, o que a gente tem ali? O que a gente entende? Então, entendemos que na máxima e na mínima, naquelas duas regiões, os compradores e vendedores estão atuando forte, ou seja, a próxima entrada tem uma probabilidade maior de continuar respeitando ali. Então, é isso que eu quis passar para vocês, tá, galera? Então, se você ficou aqui no final desse vídeo, comenta aí, tá? Comenta, não esqueça de comentar. Se você ficou até o final do vídeo, comenta. Eu vi todas as três, todos as três, todos os três gatilhos, tá? Comenta aí, eu vi todos os três gatilhos, beleza? E, mano, quero ver aí quem que realmente viu esses três gatilhos aí, correto? Então, galera, tamo junto, muito obrigado aí, todo mundo que assistiu, tá? Espero que esses três gatilhos tenham te ajudado, tá? Esticada de vela, marcação e o pavio, tá? E explicação do pavio e do corpo da vela, beleza? Para acabar todas as dúvidas, correto? Então, tamo junto, valeu, um forte abraço, galera. Falou. Mano, não se esqueça de comentar aí se você ficou até o final, se você viu as três dicas, tá? E tamo junto, galera, valeu, um forte abraço, fui, até o próximo vídeo. Valeu!